Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinha aqui na área, tamo de volta aqui no 171 E hoje nós vamos trampar aí de entregador dos correios aí, beleza? Nós vamos ali na... deixa eu desligar Deixa eu desligar essa moça, senão vai dar direitos autorais no vídeo É... nós vamos ali comprar uma... pegar roupa, né, uniforme E ali do lado mesmo já é o... como se fosse os correios aqui do jogo, tá? Eu acho que é express, uma coisa assim E aí nós vamos fazer umas entreguinhas, então vamos lá Ó o nosso não, haha, moleque Pessoal, antes de tudo, vamos dar uma passadinha aqui na feira Que da hora, feirinha É evento aleatório, primeira vez que eu vejo essa feira Nossa, tá dropando... Depois que ele já atualizou, tá dropando muito FPS o jogo Muito mesmo Que legal Bom, pessoal, já estamos no esquema aqui, ó Pronto pra iniciar E vamos lá, vamos iniciar as trampas Vocês viram ali que eu tô de colete, né? Porque o negócio aqui é meio louco, vamos lá Já temos umas encomendinhas pra entregar Vamos até o destino lá 160 contas, mas nós não vamos ligar pro dinheiro, não Porque afinal de contas nós já temos nosso salário, né? Ali é uma gorjeta Nós entregar nesse tempo, nós ganhamos essa gorjetinha aí Vamos na manha Tá, pega, troca de marcha, fi Opa Ó, o senhorzinho já tá aqui esperando, ó Vou entregar aqui pra ele Ixi, tá pesada essa daqui, hein Valeu, meu querido Vamos lá, galera, fazer outra entrega Outra entrega ali é na alta rua Vamos dobrar aqui o carro Vamos seguindo as regras certinho aqui, ó O cara falou que tava inteira, então não tem nada de eu passar nessa velô, não, né? Os carinha andam devagar, mas nem tanto, ó o cara na contramonha Ó o risco da profissão, né? Sofreu um acidente Aí O cara quer dar 80 conto de gorjeta pra nós Se nós Entregar agora Deixa eu parar aqui Eu vou mandar no aplicativo, galera, aqui, hein É, nós Podia já ter despachado direto, né? Ó, galera, já tamo com outro lugar aqui, ó Tá bom que nós vamos conhecer no mapa também, né? Vamos Me Trapassar aqui que nós tamo com pressa pra fazer essas entregas E aí, galera, se vocês curtem Direita, pega esse tipo de vídeo Não esquece de tá deixando o like aí Que esteja comentando, beleza? Logo logo nós vamos trazer outro patrulhamento aí de De Do no jogo aqui, beleza? Pra você aí Aqui, ó O maluco ali, ó Relaxa Subição Valeu pelos trezentão aí de brinde Ó, o cara Lá se nós entregar vai dar 340 conto Ainda bem que tiraram o tempo, né, galera? O tempo sempre foi ruim Até no GT Sandra Eu não curtia muito esse negócio de Tempo pra entrega Pra fazer a missão Quebra e imersão, né? Valeu, chefe Tamo de colete aí pra Prevenir, né? Aqui, ó Vou jogar aqui, ó Bora É bem aqui no quarteirão de cima Aqui Entregar pra moça aqui Valeu Valeu aí, chefe Vamos fazer essa nossa última entrega, galera Olha o cara com a camisa do Palmeiras ali Pessoal aqui Pessoal aqui Tem dinheiro, hein? Ui Hum Fez nada não, né? Ixi, nem senti o carro Vambora Esse carro nem sentiu Oxê Vocês ouviram o áudio ali? Eita, eita Oxê Era um grito ali Ixi, não Do outro quarteirão Nossa, mano O carro atropelou E ele Aqui, ó Entregar pra moça Valeu Beleza, galera Agora vamos Voltar lá pra nossa base Que é bem aqui Eu já tô decorando o mapa desse jogo já, hein Bem aqui na frente Vou cortar ali, não Já tamo ficando craque nesse mapa E aí, ó É isso aí, ó Bom, galera Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Não esquece, não esquece, tá deixando o like, tá se inscrevendo no canal E é nóis, galera Valeu, falou, abraços E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau